O acidente envolvendo a moto e o caminhão Agrale foi na Avenida Tupi, na Baixada Industrial. A moto bi-125 cilindradas foi parar embaixo do caminhão. A dinâmica aqui do acidente não foi esclarecida no momento pela polícia militar. Este tipo de conversão, eu fui orientado aqui, ela é autorizada, pode-se entrar à esquerda aqui na rua Mato Grosso. Estamos na Avenida Tupi, ali a rua Mato Grosso. Esta conversão aqui no semáforo, ela é legal, né? Mas como é que aconteceu o acidente, aí a gente não consegue explicar a dinâmica. Mas o bom desta notícia é que o condutor da motocicleta bis não se machucou.